Música Superior Tribunal de Justiça isenta ex-marido de continuar pagando pensão alimentícia em dinheiro para ex-mulher. O pagamento de pensão alimentícia para ex-mulher ou ex-marido é reconhecido pela Justiça. O benefício se enquadra no princípio da solidariedade, como explica esta advogada. Quando a gente tem um relacionamento, seja casamento ou união estável, ao término desse casamento, existe o princípio da solidariedade, no qual aquele que tiver dificuldades de se manter, o outro passa a ter essa obrigação de pensionar, de ofertar esses valores durante um certo tempo. Hoje a gente fala durante um certo tempo, porque imagina-se que essa pessoa vai ter condição de ingressar no mercado de trabalho e se sustentar. Ao julgar o recurso de um ex-marido para suspender a pensão alimentícia paga a ex-mulher, a terceira turma confirmou o entendimento de que o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é regra excepcional, onde se leva em consideração impossibilidades físicas do beneficiário e sua capacidade de trabalhar. O caso julgado aqui no STJ envolve um homem que foi condenado a pagar mensalmente 4,7 salários mínimos de pensão para ex-mulher, metade do valor em dinheiro, o restante correspondente a metade do aluguel do imóvel que pertence aos dois, mas ainda não foi partilhado e é ocupado exclusivamente pela ex-mulher. Depois de quase uma década, o homem entrou na justiça com uma ação de exoneração de alimentos, alegando alteração na condição financeira da ex-mulher e o fato dela já ter iniciado uma nova relação amorosa. Em primeira instância, o juiz reconheceu o aumento da condição financeira da ex-mulher e dispensou o pagamento da pensão em dinheiro, mantendo apenas o valor em forma de ocupação do imóvel. Mas o Tribunal de Justiça reformou a decisão e restabeleceu integralmente a obrigação alimentar. O homem recorreu ao STJ, onde o relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, destacou a jurisprudência da corte, que reconhece o caráter temporário da pensão alimentícia. De acordo com o ministro, ficou comprovada a capacidade da mulher de trabalhar. Por isso, o relator votou pela exoneração gradual da pensão, independente da qualificação da nova relação amorosa.